Música Meu povo, estamos de volta com o programa Amira, desde já eu quero agradecer sua audiência, você que me assiste pelo canal 10.1 e também pelo Facebook Valdir e a notícia aqui não para. Vem cá comigo, policiais militares do município de Ipichuna detiveram na manhã de domingo, dia 26, um homem suspeito de tráfico de drogas na cidade. Com ele os policiais apreenderam 345 gramas de maconha do tipo skunk, é isso? Não, na verdade é só maconha, só que esse material aí é prensado, ou seja, já tinha um destino certo, um destino correto. E olha só, a gente percebe que municípios como Ipichuna, a gente já mostrou aqui que o índice de tráfico de drogas vem crescendo muito e muito mesmo. É preocupante, né? Eu não sei, parece que os camaradas já começam a ser cheio do clima do Bob Marley. Aí a galera gosta, sabe como é que é a brincadeira? Daqui a pouco a brincadeira vai estar assim, eu vou aqui com o Valdir, daqui a pouco a brincadeira vai estar assim, Valdir. O camarada tá lá no muro, tá aqui no muro, ó. É? Ele tá lá viajando, ouvindo, o caboclo só parece que vai parar, Valdir, quando ele cai de testa. Aí ele vai, pá! Aí cai. Aí, quando o policial chega lá, vai ser o seguinte, você tá preso. Ele grita o quê? A primeira coisa, eu duvido se tu acerta, Valdir, vamos lá. Mamãe! Qual é a primeira coisa... É mamãe? Não. Qual é a primeira coisa que o maconheiro diz quando o policial vai prender ele porque ele tá usando droga? Era pro meu uso, consumo, é isso? Não, não, tá errado, vamos lá. Vou te dar alternativa. Ele grita mamãe, ele grita só pra consumo ou ele grita eu sou estudante? Ah, tem essa do estudante. Tem essa do estudante. Mas ele vai dançar. Aí ele tem que dançar conforme a música da polícia, né? Não é, olha, pessoal, eu vou dizer o seguinte, eu vou dizer o seguinte, eu sou maranhense e São Luís é a capital do reggae do mundo. Então, desconsidere, não relacione reggae com droga, tá? Vou ficar feliz, diretor? Um abraço pro povo do nosso Maranhão. Sabia que a audiência é grande também? O rapaz do diretor tá me dando aqui uma informação. Eu vou ficar feliz com a próxima matéria. Então vai lá, é contigo. Vou até sair daqui. Vou já chamar. Uma dupla de criminosos, ah tá, se é uma dupla de criminosos, morreu depois de invadir a casa de um idoso na Zona Norte. O bandido tá ciso lá e me testando e lá. Tá ciso, bota essa batalha pra mim, tá ciso. Cadê? Cadê? Os bandidos armários entraram na casa de dois idosos e os fizeram de refém no bairro Alfredo Nascimento, Zona Norte aqui da capital. A população conseguiu ligar pra polícia. Os policiais da Força Tática chegaram no local e os bandidos tiveram a audácia de trocar tiro com os policiais da Força Tática. Você deve imaginar pra quem deu ruim, né? Os dois homens não identificados até o momento ainda foram levados ao hospital e pronto-socorro Platão Araújo, mas não resistiram aos ferimentos e morreram. Familiares dos mortos estavam desesperadas no local. A polícia apresentou o armamento pesado que estava com os bandidos. Uma espingarda, dois revólveres calibre .38 e um colete balístico. Nós recebemos a informação através da rede ágil que haveria alguns elementos que tinham feito de reféns um casal de idosos e uma residência localizada no Alfredo. Então, prontamente, todas as nossas equipes de Força Tática deslocaram o endereço informado. Nós realizamos o cerco policial. Conseguimos identificar a casa através de denúncias anônimas de familiares, de vizinhos e tudo. Conseguimos identificar essa casa, fizemos contato com os idosos, conseguimos resgatá-los. No momento que nós fomos entrar na residência, os infratores efetaram disparos contra as equipes de Força Tática. Inclusive, o que estava à frente estava com o colete à prova de balas. Foi necessário a gente repelir a injusta agressão e a gente conseguiu lograr êxito e alvejar os dois. E sem que nenhum policial da Força Tática fosse ferido ou fosse alvejado. Os corpos da dupla foram removidos do Platão Araújo e levados ao Instituto Médico Legal. Vem cá, Luiz. Vem dançar aqui comigo, pô. Vem cá, Luiz. Vem, 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 vem. Primeiramente, palmas. Vem cá, Luiz. 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 Vem cá, Vem cá, Vem cá. Vem cá, Luiz. 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 levaram a pior. Dois vagabundos foram pro saco. Estava estudando? Não estava estudando. Pergunta se estava fazendo o cursinho. Estava fazendo o cursinho? Não estava fazendo o cursinho. Estava trabalhando? Não estavam trabalhando. Estava reformando a casa? O que eles tinham no bolso, Luiz? Tinha droga. Não vou te dar exemplo não, só não vou dançar mais, sabe porquê? Volta as imagens aqui pra mim. Só não vou dançar mais, sabem porquê? Vai passando, vai passando. Vai passando. Eu quero ver isso aqui, ó. Só por isso. Só por isso eu não vou continuar dançando. Infelizmente a mãe não tem culpa. Na maioria das vezes a mãe não tem culpa. A família não tem culpa. Mas nós somos seres humanos, nós sentimos a dor dos familiares. Com certeza. Mas eu não sinto a dor de um vagabundo dentro de um saco. Ainda foi trocar tiro com a polícia. Meu amigo, graças a Deus, já partiu. Nos livramos de vocês. Nos livramos de vocês. Que a polícia continue etuante. Eu tenho cobrado da Rocan, que a Rocan só tem mostrado preso. A Força Tática deu o exemplo. Rocan, vamos continuar no exemplo da Força Tática. É isso mesmo. É, Valdir. É complicado, meu amigo. Camarada com droga no bolso, vai pra catequese? Vai pra célula? Vai pra novena? Não! Vai, minha gente. Vai aprontar. Agora vem pra cá comigo. Mais de 7 milhões de reais em ouro foram apreendidos no aeroporto internacional Eduardo Gomes, que é o aeroporto daqui de Manaus. Um inquérito foi instaurado para investigar o caso. E quem tem os detalhes é a nossa querida Babi, na tela do Namir. Em apenas dois dias foram mais de 35 quilos de ouro apreendidos no aeroporto internacional Eduardo Gomes. Duas pessoas foram presas. Uma delas na noite de sexta-feira, um homem de 32 anos, que estava tentando embarcar 35 quilos de ouro sem a documentação exigida por lei. Ele ainda tentou ludibriar a fiscalização da Receita Federal, mostrando alguns documentos fiscais e também dizendo que iria vender esse ouro para dois americanos. Só que, devido à fiscalização, os novos equipamentos conseguiram, inclusive, ter um laudo de que esse ouro era oriundo de garimpe. Por isso, toda a quantidade foi apreendida e o homem foi detido. O outro caso aconteceu na manhã desta segunda-feira, quando o homem de 44 anos tentava embarcar com 4 quilos e 400 gramas de ouro, também sem a documentação de origem. Um inquérito foi instaurado para poder apurar esse caso, para poder investigar esse caso. Esse inquérito, inclusive, foi instaurado pela Polícia Federal. Volto com você. Após, agora tem que investigar mesmo, porque o camarada passar com 30 e poucos quilos de ouro, meu amigo. De ouro, sem documentação, sem nada. Aí é complicado, Valdir. Já fui garimpeiro. Eu já fui garimpeiro de mergulho. Era 4 horas lá no Rio Madeira, lá no fundo, lá sem subir. Se mergulhasse meia-noite, Luiz, subia 4 horas da manhã. Não dá para ver nada. Mas fica só, é louvável o trabalho do garimpeiro. Se nós temos uma joia, se nós temos alguma coisa... Mas tem que ter autorização, sim, meu amigo. Para praticar essa atividade, tem que ter autorização, sim. Então, vamos lá esclarecer isso aí. De onde veio esse ouro? Se era clandestino, se não, tá? Se foi extraído de forma ilegal. Então, a Polícia Federal aí não tem mais... Não tem ninguém mais competente para apurar esse crime, né? Com certeza. Olha só. 10h45, meu povo. Nós vamos de Facebook. Coloque aqui na tela. Quem está no Facebook hoje é o Ronaldinho, meu diretor? É o Rayan. É o Rayan, né? Olha só, o Arthur Vinícius. Todo dia eu assisto o programa da Mira. É isso aí. Muito obrigado. Olha o Guiã, meu amigo. Ele voltou? Voltou e está aqui comigo, o Waldir Rocha. Fazendo, cumprindo o nosso papel de claro. Está sempre representando e dando voz para a população. Caio, o jogador. Bom dia. Estou assistindo. Muito bom. Bom dia. Mirva Mitoso. Se é mitoso, é parente da Bárbara. É parente da Bárbara, né? Everton Lima Pacheto. Bom dia. Amigo, manda um beijão para a minha mulher, a Grace. Caio, o jogador. Um beijo para a Grace, tá certo? Um beijo para a Grace. O Everton Lima Pacheco. Bom dia, amigos. Manda um beijão para a minha mulher, a Grace. Olha só. Valdir, eu vou te chamar a atenção para esse comentário aqui. Não é a primeira vez, não é a segunda, não é a terceira, nem a quarta. José Júnior está dizendo o seguinte, PAC do Educandos assaltado mais uma vez. No PAC? Só eu, Valdir, fui fazer três matérias já lá no PAC do Educandos. A situação está cada vez pior. Mas no PAC tem polícia civil, tem polícia militar ou não tem mais? No PAC não se tem guarda armada. Mas tem policiais civis que adquirem lá suas cedas de identidade. Não, mas ali é só o serviço. A gente pode voltar lá novamente, tá certo? Para conversar com a população e ver se já foi resolvida a questão. Porque da última vez que eu fui lá, foi dito que iniciaria um trabalho com uma segurança armada para proteger ali, tá certo? O órgão, a instituição pública. Meu povo! 10h47, minha mão está esquentando aqui, porque tem informação já já no programa Na Mira. E a gente vai num pé e volta no outro. Não sai daí!